Olá pessoal do canal, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar a comida do Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Esse é o restaurante principal onde são feitas todas as refeições. São quatro refeições por dia. Café da manhã, almoço, café da tarde e jantar. Desde já eu gostaria de pedir para você que está vendo esse vídeo que deixasse seu joinha ou seu like e se inscrevesse no nosso canal para nos ajudar. Como vocês podem ver, uma variedade muito grande de saladas, frutas, tudo muito bem fresquinho, com muita higiene. Todas as refeições, almoço e jantar, tem várias opções. Arroz integral, arroz branco, feijão preto, feijão carioca, farofa, batata frita, torresmo em todas as refeições. Tudo muito bem regado, tudo muito bem feito, tudo muito bem fresquinho. Tem também essa área Kids, né? Que são sopinhas para bebês, comidas para criança, tem para todos os gostos. Uma coisa que nos chamou bastante atenção é que todos os dias tem um cardápio bem variado. Muito difícil repetir. Nós ficamos nos quatro dias e todos os quatro dias tinham comidas diferentes, um cardápio bem variado, não é enjoativo. Você vai ter todos os dias um cardápio bem variado. Você não vai ficar comendo todos os dias as mesmas coisas. São tantas opções que você fica até meio perdido. Nesse dia tinha feijoada, tem peixe, tem a área de grelhados, tem pizza. Gente, é muito bom. Só vocês estando lá para ver a quantidade e a qualidade de comida desse hotel. No café da manhã é servido suco, né? O café, leite também tem chá. Faz parte do pacote. No horário da refeição, do almoço e jantar, não está incluso as bebidas, tá? Lembrando que se você quiser levar as bebidas para colocar no frigobar do seu quarto, água, tá? A água não tem água em nenhuma parte do Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira. Não tem água no quarto, nem na recepção e nem no restaurante. Se você quiser levar, você tem a sua opção de levar. E se você quiser comprar lá, também tem água para você comprar lá dentro. A água com gás de 500 ml estava a 4 reais. Tinha também a água de 1,5 litro. Se você quiser, está comprando lá dentro, mas você também pode levar. Tem a área de grelhados, serve o almoço e jantar. Tem a área da massa, que você pode fazer a sua massa. É da forma que você desejar, do jeito que você quiser. O pessoal vai estar fazendo do jeitinho que você gosta. Tem também a área da pizza, tá? A pizza é servida no café da tarde e no jantar, todos os dias. Aí a área da massa, lá o cantinho da pizza. Pizza, café da tarde e jantar, todos os dias. A massa é feita da forma que você gosta, do jeitinho que você pede. Tudo com muito capricho, tudo muito gostoso, tudo muito fresquinho. Fica nesse vídeo até o final, porque nós vamos mostrar as sobremesas que tinha no hotel Fazenda Vale da Mantiqueira. Gente, muita sobremesa, com muita qualidade. Vocês não podem perder o final desse vídeo, que eu vou mostrar todas as sobremesas que tem dentro do hotel Fazenda Vale da Mantiqueira. Todos os dias tinham muitas variedades, tudo muito gostoso e tudo muito bem servido. O almoço, ele começa meio-dia e finaliza às três horas da tarde. Lembrando que se você chegar meio-dia, uma hora, duas e meia, até três horas, vai ter todo o cardápio variado, porque eles repõem a comida toda hora. Eles não deixam acabar. Como vocês estão vendo, tem para todos os gostos, tem sobremesa para todos os gostos, tem compotas, tem sobremesas de doce, tinha tortas, pudim, gelatina e sorvete. Pessoal, tem sorvete no horário do almoço, que é servido todos os dias. Tudo muito bem gostoso, tudo muito bem servido, como vocês podem ver no vídeo. Muito bom, tenho certeza que vocês vão amar. Na semana que nós fomos, já estava em clima de Natal. Então, nós participamos na quinta-feira da festa temática de Natal. Tinham muitas frutas, como vocês podem ver no vídeo, frutas de todas as variedades. Tinha uma mesa de doces. Olha, gente, estava tudo muito lindo, muito gostoso. Tinham muitos doces. Tinha uma mesa de doces. Tinha uma mesa de doces. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido tirar algumas dúvidas de vocês. E como vocês podem ver, a comida é muito boa, é muita variedade. E vale muito a pena você fazer uma visita no Hotel Fazenda Vale da Mantiqueira. Fiquei com Deus. Deus abençoe a todos. E um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.